Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui ao vivo, que nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, muito boa tarde. Vereadora Estela, acho que às vezes falta um pouco de empatia para as pessoas, porque eu tenho certeza que se ficassem tirando o sarro da esposa do jornalista, da Jovem Pan, ele não ia gostar também, da maneira que fizeram com a dona Lúcia. Então, muitas vezes acho que falta um pouco as pessoas se colocarem no lugar dos outros. Então, é triste ver tudo isso. Bem, professor Segala, ontem foi o dia do engenheiro mecânico, então eu queria mandar um abraço a todos os engenheiros mecânicos, um forte abraço ao senhor, que é da primeira turma de engenharia mecânica aqui da FEB, da antiga FEB. É uma pena o senhor ter ido para o caminho do direito, porque o senhor seria, se continuasse atuando como engenheiro, um brilhante engenheiro também, como o senhor foi um brilhante promotor também, viu? Então, mandar um abraço a todos os engenheiros mecânicos pelo nosso dia. Amanhã vai ter na Senag, eu até faço convite a todos os vereadores, duas palestras, uma às 11 horas da manhã, né, sobre a desburocratização na aprovação de projetos, que é um desdobramento daquela audiência pública que eu realizei aí umas duas, três semanas atrás, né, às 11 horas da manhã, está todos os vereadores convidados, né, aí na Prefeitura? Isso, isso. Ah, tá. Então, está todos os vereadores convidados que se interessar pelo assunto. E amanhã, às 19 horas, na Senag, vai ter uma palestra aí, mesa redonda, sobre os desafios da gestão integrada de resíduos de construção civil e demolição de Bauru, que vai bem ao encontro da audiência pública que o vereador Marcelo Afonso realizou semana passada, viu? Marcelo Afonso, se se interessar, está convidado, viu? E esse convite a todos os vereadores, né? Sobre o vídeo monitoramento que o Julinho falou, eu assistindo na TV Acaba, acho que no History ou no Discovery Channel, né, desses programas de aeroporto Bogotá, aeroporto Madri, aeroporto, né, no aeroporto de Madri, só para vocês terem uma ideia, tem 15 mil câmaras de vigilância, professor, 15 mil! Quer dizer, como nesse assunto a gente está atrasado, né? Bauru está atrasado nesse ponto, pelo amor de Deus. 15 mil câmaras no aeroporto de Madri, nossa senhora! Outra coisa que eu queria falar também, que me chamou muito a atenção, assim, até uma revolta mesmo, a 94FM me procurou para fazer uma reportagem, né, para comentar uma declaração do Saraiva sobre o Poço do Alto Paraíso. Rapaz, está seis meses pronto o Poço do Alto Paraíso. É só colocar a bomba e colocar para funcionar, vereador Meira. Tudo bem lá que a geologia do local não contribuiu muito, porque dá uma vazão de 30 mil litros horas, 30 metros cúbicos hora. Mas é o menor custo operacional. Eu sou um defensor, assim, fervoroso do Poço no reservatório, porque representa o menor custo operacional para a autarquia. Eu vou pegar água, porque de onde vem a água da residência das pessoas? Vem de um reservatório mais próximo. Então, quanto menor a distância que eu pegar essa água do reservatório, menor vai ser o meu custo para bombear essa água. Por isso que eu sou um defensor do Poço no reservatório. E está pronto, faz desde o final do ano passado. Eu acho que o modelo que o DAE usou para contratar os poços da Praça Portugal, do Infante do Henrique, lá no Bauru Shopping e do Alto Paraíso, é perfeito no meu modo de ver. Por quê? Porque o DAE, ele já tem a mão de obra do mecânico para instalar a bomba lá na profundidade, do eletricista para fazer o quadro elétrico. Isso são já custos recorrentes para o DAE. Já está na folha de pagamento o mecânico, eletricista. Você entendeu? Então, nesse ponto, foi perfeito. Mas, meu, seis meses para pegar uma bomba? Meu Deus do céu! Coisa de doido isso, meu. Juro por Deus, eu não estou acostumado nisso, não. Se eu preciso comprar a bomba lá na minha empresa, já ligo, em dois dias já estou com a bomba na mão. Agora, tudo bem que tem todo um trâmite, administração pública, mas a tecnologia está aí para facilitar a vida das pessoas. Tanto da administração pública também, faz um pregão eletrônico, viu, Alexandre? Faz um pregão eletrônico, uma semana compra essa bomba, mas não se prende a processos de 50 anos atrás e não quer mudar. Então, não dá, né? Não dá. E daí sobrecarrega o Batalha, porque lá no Alto Paraíso recebe água da ETA. Então, vai sobrecarregando. Em vez de desafogar o sistema do Batalha, viu, vereador Cegala? Não. Não, não dá. Então, não dá para admitir isso. Seis meses, sete meses, ainda nem tem licitação pronta. Quer dizer, é um pouco o caso, né? Para comprar uma bomba. Eu acho que para comprar a bomba, o DAE tem que comprar compra emergencial, igual o DAE fez com os cabos da Praça de Portugal, que comprou o cabo todo rebentado, vai no menor preço, vai nisso aí, né? E tem que comprar a bomba sempre. E tem até como justificar no Tribunal de Contas, viu, professor Cegala? Como? O custo, o que representa o custo da bomba ao longo da vida útil dela? Mais ou menos 2,5% aquisição, 1,5% instalação e 96% consumo de energia elétrica. Então, na hora de comprar a bomba, não pode pelo preço mais barato. Tem que pela melhor eficiência. Porque o preço mais barato ao longo da vida útil é um desastre. É o pior negócio para a autarquia. Por isso que tem que comprar o mais eficiente. Seleciona a bomba, fala, é essa a bomba. E compra. Vocês estão tão simples. Faz um pregão aí de uma semana para as pessoas, naquele modelo de bomba, e compra. Agora, mal vontade. Quando você pede para as pessoas, pede alguma coisa para uma pessoa que está com mal vontade. Tudo é difícil. Não é verdade? Tudo é difícil. Então, é assim que parece que as coisas andam lá. Parece que as pessoas têm uma má vontade impressionante das coisas acontecerem. Agora, vai furar o poço. Tem dois poços mais em licitação, professor Cegala. O poço do Distrito Industrial 3, que vai ser furado lá no Distrito Industrial 3, para ir para o reservatório da Vila Seca, lá perto da Vila Dutra. Quer dizer, fura o poço praticamente do outro lado da cidade. Quer dizer, o custo para bombear isso. Meu Deus, que falta de planejamento. É uma coisa, assim, absurda. Quer dizer, quem paga isso, tem um monte de gente para pagar, não vai sair da pessoa, do bolso de um dono. Tem todos os consumidores para pagar isso. Então, é fácil, não é? Brincar com o dinheiro dos outros, não é, Borgo? Não é fácil? E brincar com o salário, daí a gente vai ficar esperto, não é? Daí não dá, não é? Complicado. Então, e vai contratar o poço completo, gente. Quer dizer, o trabalho do mecânico lá de quem ganhar a licitação, vai ter que ter um mecânico para colocar lá embaixo. O DAS já tem um mecânico, já paga o salário dele todo mês. Para que pagar o salário do... Pagar o serviço do outro, se já tem pessoa para fazer? Sabe, tem eletricista para montar o quadro elétrico. Compra direto as peças do quadro elétrico. Mas não, tem que terceirizar, porque daí é 7 milhões e meio esses dois poços. Não gastou 1 milhão e 700, 1 milhão, não chegou a 2 milhões o poço da Praça Portugal. Quer dizer, é uma falta de planejamento, gente. Pelo amor de Deus, meu, vamos valorizar o dia. Essa é a minha briga aqui, minha luta. A valorização do dinheiro público. E no poço das chacras Cardoso, eu não sei a localização certa. Só espero que seja do lado do reservatório, né? Pelo amor de Deus, vamos ter eficiência. Eficiência como meta. Eu queria colocar meu nome nas explicações pessoais. Obrigado.